O mercado modelo, hoje, a associação que fizemos com outras empresas, é um ponto nevrálgico para o turismo, para o baiano e para toda a cidade de Salvador. É um ponto mais que positivo, é uma referência hoje ao mercado modelo. Eu posso dizer ao baiano que vinha pouco ao mercado modelo, venha agora que vai ter muita novidade, vai ter muitas coisas diferentes. Precisando de quadros, só ia vir à nossa loja para conhecer o nosso produto, conhecer o nosso lançamento do painel TTA. Nós ficamos aqui na Rua Barão de Cotegipe, número 202, na calçada. Novidade, não é assim o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe, justamente, é a tradição. O frango do Moura, um dos pratos que mais saem aqui, que é acompanhado com a nossa farofa de miúdos, a nossa vinagrete. Bem, além do carro-chefe, o frango, nós temos o coelho assado na brasa, temos todas as carnes, como picanha, carne de sol. E também tira gosto, como um bom queijo coalho, calabresa. A importância e a credibilidade, acredito sim, quando você trabalha voltado à ética, à transparência, ao respeito e à dignidade da pessoa humana. Os cargos vêm, eles passam, mas a gente tem, sim, o dever de uma responsabilidade multiplicada. No momento em que você vai ser otorgada uma comenda, uma comenda a Maria Quitéria. Essa mulher que foi guerreira, batalhadora, que lutou pela independência da Bahia e foi reconhecida nacionalmente. Então, neste momento, é com muita leveza e muito orgulho, mas um orgulho de dignidade, de sabedoria divina, por me oportunizar coisas grandiosas, maravilhosas, que possam, sim, cada vez mais aumentar este currículo desta nobre colega aqui que lhes fala que a vida toda sempre soube ser mulher contabilista. Hoje nós somos mais de 70 unidades no Brasil, certo? Aqui em Salvador, essa unidade da Pituba foi a primeira, hoje nós já contamos com mais duas unidades, unidades de Feira de Santana e Lauro de Freitas, que foram inauguradas há pouco tempo. E a LigSite veio realmente para revolucionar o mercado de criação de sites, tudo relacionado à internet, pois o cliente, ele pode ter, o cliente vem até nós e pode ter um site de 400 reais. O EletroCenter vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução, ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele.